Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Olá pessoal, aqui é o Bruno Pérez, jornalista, morando em Boa Vista E nós somos do Consulado do Galo, Roraima Nós estamos do extremo norte do país E convidamos você para nos conhecer e assistir o jogo do Galo aqui em 2018 Nós somos o consulado mais distante, a nível Brasil Estamos aqui diretamente, praticamente de fronteira Bem pertinho da fronteira com a Venezuela e com a Guiana E aí convidamos vocês que estiverem de passagem ou que vieram fazer algo na cidade Para que venham assistir o jogo do Galo com a gente Pois é, vem com a gente, aqui é Galo 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 Galo